O programa Acima de Tudo Amor tem uma coisa que poucos programas de televisão tem. Pode demonstrar absolutamente o que é a força do amor e o tamanho que é o amor de Rio Negro e Solimões pelo Hospital do Amor. É uma história de mais de 20 anos, de mais de 25 anos de amor. E essa história se resume hoje, que é um sábado, nós estamos num sábado, num rodeio chamado Rodeio Pela Vida, a quarta edição. E aí nós queríamos ter uma certeza que nós íamos estourar a bilheteria. Não tem um lugar para entrar, não tem um lugar para sentar, não tem um lugar para ficar. Já esgotou os ingressos porque simplesmente era Rio Negro e Solimões. Uma dupla que está na maior ascensão da carreira dela, que não tem um dia para vir na festa de peão de barreiros. Queriam comprar a peso de euros, a peso de dólar. E Rio Negro e Solimões é a dupla mais solicitada hoje no Brasil. E eles são meus irmãos. São meus irmãos, por amor, a mesma causa que nós temos. Rio Negro, eu queria que você e o Solimões expressassem o que representa vocês fazerem a história de ajudar o Hospital do Amor. Beleza, Henrique? Prazer estar aqui com você mais uma vez, meu irmão. Cara, é difícil até encontrar palavras para expressar o que a gente sente. É uma satisfação muito grande porque você poder, através da música, sabe? Aquilo que a gente, desse dom que Deus nos deu, através dela a gente poder fazer alguma coisa para o nosso próximo, para o irmão. Isso realmente é você unir aquilo que você, na minha opinião, que eu sei fazer de melhor, que é isso, que é música. O dom que você tem de melhor. Esse dom e poder, através disso, ajudar o próximo, através de vocês que faz, vocês que abraçam, que organizam tudo para a gente chegar aqui e fazer. Porque não é simplesmente fazer, tem que ter as pessoas para poder preparar o terreno para a gente. Agora, eu, cara, eu, para mim, é uma realização incrível. Isso aqui, de verdade... O que é importante, você está vendo o tanto que ele quer expressar o amor dele. Solimões, o que é poder dar uma data no dia de sábado? O dia que vocês têm um cachê mais alto, o que é dar essa data no dia de sábado para o Hospital do Amor? Bom, o Hospital do Amor é uma das coisas mais importantes que tem no mundo, né? Então, igual o Rio Negro falou, a gente fica sem palavras. Mas só de fazer parte desse grupo, porque a gente tem que lutar para conquistar os nossos objetivos e fazer parte desse grupo e conseguir contribuir com o Hospital do Amor, já é uma coisa, uma grandeza, é um fator muito dos mais importantes que tem, das maiores conquistas também na carreira de Rio Negro Solimões. Agora, por exemplo, se não tiver líder, se não tiver liderança, alguém, igual o Rio Negro falou, para conduzir, para organizar, para conduzir, as pessoas que fazem história, igual você tem a sua história, se não tem esse esteio, às vezes nós não estaríamos aqui, né? Porque nem sei se teria hospital. Oi, vou falar um negócio para você. Não, só quero dizer, senhor, nós temos já 35 anos de carreira, nós começamos menino, né? 25 anos com o Hospital do Amor. 25 anos com o Hospital do Amor. Agora, com certeza, das coisas mais importantes da nossa carreira, sem dúvida nenhuma é o Hospital do Amor. Sem dúvida, é. Não, mas aí, tudo aí tem uma explicação, tudo tem uma explicação para saber. Como é que a gente consegue explicar um artista, depois de 35 anos de carreira, ter a agenda lotada e não me chamaram para ser sócio deles. Até agora, esse é o maior carinho por mim, mas na hora de chamar para ser sócio, agora eu não vou ser sócio da dupla, mas estou de olho nos meninos. Todo dia, você sabe disso, né, Rio? Nós temos que falar publicamente disso aqui, que eu quero ser empresário sócio das cotas aí, você sabe, né? Isso é toda hora. Então, nós já somos parceiros. Vamos misturar um pouco as coisas. Nós já somos parceiros desde quando eu era pequeno, né? Agora, vamos procurar a gente fazer mais parcerias aí, porque a gente está muito feliz de ser seu amigo, cara, de ter você como nosso amigo. Nós somos os irmãos que temos a liberdade de sentir a dor, sentir o prazer de comemorar o que nós possamos fazer juntos em prol dos nossos irmãos que sofrem. E agora eu tenho uma notícia que é de primeira mão, olha bem a notícia, olha a notícia que eu vou dar. Rio Negro e Solimões estão com a agenda mais lotada de 35 anos de carreira, sem nenhum dia de folga, e eles estão doando agora um show para os nossos irmãos gaúchos, nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Rio Negro, queria que você anunciasse aqui que você e o Solimões chegaram para mim agora, vendo a importância do que o Hospital do Amor está fazendo em levar os médicos. Quem que nós vamos levar agora para o Sul? Nós vamos levar o Rio Negro e o Solimões. Não, mas nós vamos juntos. Rio Negro e o Solimões. Nós vamos fazer o show juntos. Rio Negro e o Solimões, você, o Henrique Prata, nosso irmão, vai estar junto com a gente, nós todos, nesse ato de solidariedade pelos nossos irmãos. Do Rio Grande do Sul, que estão passando por uma dificuldade enorme e o que a gente puder fazer para amenizar o sofrimento que tiver no nosso alcance, com certeza a gente vai fazer. Nós estamos mandando um recado aqui para o Rio Grande do Sul. Eu tenho uma pessoa no Rio Grande do Sul que acolheu o Hospital do Amor, chama Camila Seron, e ela representa todos os gaúchos, toda a família dos nossos irmãos no Rio Grande do Sul. E mandando um recado para ela, que ela arrume o lugar, seja em Vacarias, seja em Porto Alegre. Rio Negro e o Solimões é a maior bilheteria do Hospital do Amor. E estamos levando aí para fazer um show, para agradecer, para chamar a atenção do que eles podem fazer, de chamar a atenção de todo artista, que pode fazer um show jantar, pode fazer um show aberto. Nós vamos achar uma data e vamos fazer de coração, porque o Rio Negro e o Solimões é a prova do que é o amor. Então, olha, nós estamos mandando esse recado para todo o Rio Grande do Sul, através da Camila Seron, que possa organizar e saber que já tem aqui. Um show que hoje bateu mais de 10 mil ingressos de bilheteria. É o recorde de quatro anos da história do rodeio do Hospital do Amor. Então, todo o Rio Grande do Sul que seja, espere nós aí, né Rio? Vamos lá, a gente vai através da música, fazer coisas boas para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que com certeza estão precisando. E agora mais ainda, porque agora depois que passou a fase da tempestade que aconteceu lá, agora que vem o momento de recuperar tudo que foi perdido. E são muitas pessoas, realmente uma tragédia muito grande e o Brasil inteiro está unido para ajudar e nós estamos juntos nessa aí. Bom, então agora vocês vão ver quem vai dar um mimo de amor pelo que representa o Rio Negro e o Solimões hoje. É a rainha e princesa mais bonita do país, que são os nossos anjos que estão sendo tratados no Hospital do Amor. Vem aqui entregar um mimo agora, em amor pelo que vocês fazem pelo Hospital do Amor, em amor pelo que vocês vão fazer pelo nosso irmão no Rio Grande do Sul. É isso aí, agora vamos receber o mimo. Nós estamos aqui celebrando o que é o amor. O amor representa a reunião do Solimões, bem simplesmente os anjos do Hospital do Amor entregar um mimo para cada um. A rainha vai entregar para o Rio e a princesa vai entregar para o Solimões. Elas pintaram junto com as crianças, presta atenção no que está escrito aí. O Rio, não dá para ler agora que nós estamos gravando. Eu sei. Vou fazer, olha, isso aqui com certeza vai ficar guardado lá. nas coisas mais importantes que a gente ganha aí na estrada, na nossa carreira. Esse aqui vai estar na galeria dos principais. Sabe quem está te dando isso aqui? As maiores guerreiras do Hospital do Amor. E os maiores presentes que Deus deu para nós é ter esse rosto lindo de pessoas que estão se tratando e estão vindo aqui representar o que é o amor. Mostrando o valor que elas querem dar para vocês e recebê-los. Muito obrigado. Beleza. E elas são de onde são as meninas? Você é de onde? Eu sou de Cajubi. É bem baratinho daqui. Cajubi, eu conheço Cajubi e você. E a princesa... Eu sou do Pará. Pará que lugar lá? Sou de Palestina do Pará. Palestina do Pará e ela? Eu sou lá do Mato Grosso. Na que lugar? Porto Esferidião. Porto Esferidião é perto do Jauru. Ah, sei lá. Cáceres, perto de Cáceres. Olha, São Limões, elas não iam dormir hoje se não viesse aqui entregar o mil e dar um beijo em cada um de agradecimento para vocês. A gente agradece a Deus primeiro e a você que essa grande liderança aí em muitos sentidos, principalmente nessa área da saúde, salvar a galera aí. Isso faz muito bem para a nossa alma e parabéns para vocês. Muito obrigado pelo presente. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Maneu, viu? E Deus está no comando, né? E todo mundo vai ficar bem. Olha, o que o Hospital do Amor tem para explicar tudo isso? A explicação é uma só. Tratar por amor, você conquista o coração de Rio Nigo e São Limões. Você pode ter Rio Nigo e São Limões se você tratar por amor todas as pessoas e tratar todas as pessoas iguais. Esse é o segredo que o Hospital do Amor tem, é o segredo que ele quer dividir para que todos aprendam. Se quiser ter o coração, como todos os artistas, mas ao exemplo de Rio Nigo e São Limões, 25 anos pelo Hospital do Amor e agora também pelo Rio Grande do Sul tem que tratar por amor. Por isso nós estamos indo, toda a família do Hospital do Amor, Rio Negro e São Limões, para ajudar nossos irmãos no Rio Grande do Sul por uma única razão. Porque nós todos temos sentimento de amor ao próximo e fazemos isso porque temos isso no coração. Não é isso, Rio? É isso aí, com certeza, Henrique. Estamos juntos nessa aí. Que Deus dê saúde para a gente, para que a gente possa continuar escrevendo essa história, né? Nós fazendo música, cantando e dessa forma também poder ajudar. Você com o seu trabalho, com a sua liderança, fazendo essa união de pessoas para ajudar o próximo. Que Deus dê saúde para nós todos, que a gente siga nesse caminho para levar alegria, saúde e paz. É isso aí, senhor irmão, deixa o recado final. Valeu, Henrique, parabéns para você. Não, para mim não. Não, por mais um ano de... mais um... pelo quarto, né? Quarto ano, rodei pelo amor. Quarto rodeio do amor, parabéns, né? Que bombou realmente e pela história, pela história e pelo que você tem feito. É isso aí, vocês querem ter reunião de São Limões? Trata as pessoas por amor, que vocês têm eles.